45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa. Manos, novamente em direto, já partimos, isso está quente, isso está quente. 45 é muito, é pela descansa. É pela descansa, 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito. É pela descansa, 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito. 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa. 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa. 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa. 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa, 45 é muito, é pela descansa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Empe lá caiu. Empe lá caiu. Empe lá caiu. Empe lá caiu. Empe lá caiu desta vez. Nós não podemos aceitar a má governação do senhor camarada João Lourenço. João Lourenço é mentiroso. João Lourenço prometeu e não deu à juventude. Por isso a juventude hoje saiu na rua, vamos nos festar. 45 de governo mau, a governação é muito. Chega de nepotismo, chega de miséria. É muita miséria nesse país. Quem vai aguentar a miséria porque se está dando o povo a um lado? Já roubaram muito. Chega de nepotismo, chega de láитай. Chega de nepotismo, chega de lá fascínio. Encerrados da impuser фильма. Empe lá caiu. Chega de nepotismo. Empe lá caiu. Empe lá caiu. Empe lá caiu. O que é o caminho a revolução pacífica? O que é o caminho a revolução? 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 O caminho a revolução? O que é o caminho a revolução? O que é o caminho a revolução? 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 O caminho a revolução... O caminho a revolução? O povo... O povo da Folha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL